E aí pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês como baixar o novo mod Gashanox. Bom, primeiro você precisa saber qual é a versão do seu Android. Basta você baixar esse aplicativo aqui na Play Store para você poder verificar qual é a versão do seu Android. Baixando esse aplicativo, você seleciona aqui em Checar e ele vai mostrar aqui a versão se é 32 ou 64. O meu aqui é 32 bits, eu já sei qual é a versão do meu Android. E agora a gente vai entrar no navegador aí e vai buscar na pesquisa aí Gashanox. O link para download vai ser esse oficial aqui, tá? É o link aí para você fazer download do Gashanox. Vai descer a página até lá embaixo e aqui tem as opções de download. O meu aqui é a versão 32, vou selecionar para fazer download. Bom, ele já aparece aqui para fazer download. Aparece essa mensagem, basta você selecionar fazer download mesmo assim. É porque você está baixando aí uma versão de download aí que não é da Play Store, por isso que ele aparece essa mensagem aqui. E o conteúdo pode ser nocivo. Mas não tem problema aí, pode fazer o download, o site é oficial. Ele começa a fazer o download aqui do mod Gashanox. O vídeo é esse, se você gostou deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima. O vídeo é esse, se inscreva no canal e até a próxima.